Eu vou voltar com a Camila Rodrigues, que tá lá no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, pra atualizar pra gente aqui a situação, né, das gêmeas siamesas Valentina e Eloá. Olha que linda essas menininhas, gente. Depois que elas passaram pela cirurgia aí de separação, comandado pelo doutor Calil, pelo doutor Zacarias Calil e toda a sua equipe. Cirurgia, né, Camila? Cerca de 15 horas. Pensa que trabalho. Eu fico emocionado. A cada cirurgia dessas que é feita aqui em Goiás, que é referência pro mundo, eu fico muito emocionado, porque é um trabalho, assim, sensacional, né, Camila? Exatamente. Um trabalho, né, que como eu disse naquela hora, é referência não só aqui no país, mas também de forma mundial. E eu destaco o trabalho do médico, né, que chefiou essa equipe, que é o Zacarias Calil, que tá aqui com a gente, porque a cada etapa da cirurgia, o Branquinho, ele ia chamando os pais pra porta do centro cirúrgico pra falar pra eles o que que tava acontecendo. Porque, pensa, 15 horas sem notícia ali, seu filho passando, seus filhos passando por um procedimento, e aí você teve esse cuidado, né, de chamá-los, de informá-los, ou seja, o senhor atuando ali junto com a família, né, deixando, saindo do centro cirúrgico pra falar com eles, né, o porquê também dessa parte humanizada desse procedimento, que é um procedimento tão delicado, de alta complexidade. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde, Branquinho, boa tarde a todos. Realmente é uma parte humanizada, né, eu acho que é obrigação nós, como médicos, de fazer um procedimento desse porte, conversar com a família. A família tem que ter consciência de tudo que está acontecendo, e o que vai acontecer. Nada mais justo, né, naquele momento que a gente troca de equipe, por exemplo, na hora que separou o fígado, eu pedi pra chamá-los, expliquei a situação, na hora que nós dividimos toda a parte intestinal também, pô, tá desse jeito, vocês fiquem tranquilos, que as crianças estão estáveis, estão suportando bem a anestesia, quer dizer, é um momento muito delicado de apreensão da família, e a gente tem que dividir isso com eles, né. Agora, doutor, eu queria que você explicasse pro pessoal de casa como é que as meninas eram, né, elas eram ligadas pelo tórax, abdômen, bacia, e como é que foi esse procedimento? O que vocês dividiram ali, esses órgãos são capazes de se regenerarem? Olha, elas, nós acompanhamos essas crianças desde um ano de idade, mais ou menos, elas nasceram em São Paulo, mas elas eram de frente, né, não assim, eu e você de frente, mas era de uma maneira mais lateralizada, oblíqua, né. Então, desse osso aqui que nós temos, que chama-se apêndice estifoide, muita gente chama, às vezes, gêmeos e amês de estifópagos, exatamente pela união do apêndice estifoide. E aí, daqui pra baixo, era tudo unido, né, então compartilhavam o fígado, o intestino delgado, o intestino grosso era um só para as duas, né, a genitália, elas compartilhavam também, a parte interna, a pélve feminina, por exemplo, útero, ovário, as bexigas, eram todos, assim, unidos, conectados, né. E o sistema urinário também, porque um rim delas, ele drenava para a bexiga da outra, e de outra, drenava para a bexiga da outra. Então, o que a gente chama de cruzamento dos ureteres. Esse é um tempo cirúrgico também que aumenta bastante, porque você tem que desconectar e reimplantar, ou seja, é uma microcirurgia, porque tudo nelas é pequenininho, é fininho, né, então você tem que usar lupa, foco especial, tem uma série de fatores que a gente interfere. Quanto à regeneração, o fígado, por exemplo, ele regenera, a gente sabe disso. Os intestinos, eles se adaptam de acordo com o tempo, que a gente vai ver aí com a alimentação e tudo mais. A parte da genitália, é só decorrer dos anos para a gente saber como é que vai ser a fertilidade, né, porque nós preservamos os úteros e os ovários também. E a parte óssea, que ela foi dividida, então elas não têm metade da bacia, entendeu? Só metade da bacia ficou fora, porque elas eram unidas pela bacia. Isso aí faz parte desse conjunto. Agora, dos gêmeos e amês, da nossa especialidade, ele é o mais complexo deles. Ele só perde para aqueles que são unidos pela cabeça, que é 1% das má formações, que são raríssimas, né? E esse, para nós, da cirurgia pediátrica, é o que representa 2% da classificação de gêmeos e amês. Então, é um grau de complexidade muito grande. E uma cirurgia, é claro, que envolve um procedimento de grande porte, com vários especialistas. E um detalhe importante, que eu acho que o Brasil inteiro tem que saber, que é uma cirurgia dessa, realizada no hospital público, totalmente pelo SUS, né? Quer dizer, o custo é altíssimo de uma cirurgia dessa, numa unidade particular. Uma unidade particular custaria aí mais de um milhão de reais, né? Ah, sem dúvida. Nós já temos levantamento, por exemplo, nos Estados Unidos. Uma cirurgia dessa custa um milhão de dólares, né? Aqui no Brasil, na última que nós fizemos, foi 850 mil, 900 mil, quase um milhão de reais. Quer dizer, então, o SUS, ele realmente é um grande valor para a sociedade. E agora, doutor, como é que elas estão neste momento, né? O senhor está, a todo momento, acompanhando. O pós-operatório também é um momento crítico. Essas horas do pós-operatório são muito críticas, né? Para esse pós-operatório. Como é que vai ser isso agora? Elas estão sendo acompanhadas por uma equipe grandiosa também? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Porque uma etapa já foi, que é uma etapa mecânica, né? Que a gente vai lá, né? Separa tudo. Agora, vem uma outra etapa, que eu acho essa fundamental. Até conversei com a chefe da UTI, mais cedo, a doutora Vivian. E a gente tem uma interação muito grande, todo mundo comprometido. Porque é eles que vão dar a sobrevida dessas crianças, né? Porque quando você faz uma cirurgia dessa, existe uma catástrofe... Um colapso no organismo. Um colapso no organismo total. Porque elas dividem tudo, né? Divide a pele, o mesmo sangue. Você vê, tinha uma veia ali, que nós detectamos naquele momento, do fígado, que é interligado, da grossura aqui, do meu dedo, dessa veia. Então, passava o sangue de uma para a outra. Então, quando você secciona aquilo ali, provoca uma reação em cascata no organismo. E os pediatras ali, os intensivistas experientes, eles estão ali em cima mesmo, para qualquer alteração. Hoje, até gravei mais cedo, a quantidade de equipamentos que tem lá dentro, de monitoração, de tudo, né? Para que a gente consiga a sobrevivência dessas crianças. O foco agora é mantê-las estáveis, inclusive porque daqui três semanas elas voltam ao centro cirúrgico. Para quê, doutor? É porque não houve aquela esperada pele, né? Que a gente tanto batalhou em cima disso para fazer o fechamento. Então, foi feito um procedimento com a cirurgia plástica, né? De retalhos, e eles vão rever esses retalhos e aproximar cada vez mais a pele. Porque num procedimento desse, se você forçar muito, na hora que você aperta os pontos, restringe o quadro respiratório. Então, elas não respiram. Nós precisamos, né? Que ela tenha uma boa oxigenação, inclusive para tudo, para cicatização e tudo mais, sobrevivência. E com isso, usamos uma tela, uma tela especial, né? Para cobrir o abdômen. E fizeram as suturas, né? Prontas para isso. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, que às vezes as pessoas falam, ah, doutor Zacarias Calil, tal. E veja bem, Branquinho, eu sou um dos cirurgiões. Isso é um trabalho de equipe, né? Eu sempre gosto de frisar isso. Se não é essa equipe de profissionais, né? Bem capacitados, nós não realizaremos uma cirurgia de esporte. Para quem você tem uma pergunta? Pois é. É justamente sobre isso que eu queria falar com o doutor Zacarias. Primeiramente, eu quero parabenizá-lo, né? Porque, rapaz, um homem igual esse aqui, ó, poderia ser um cirurgião plástico aí desses aí, que já estaria bilionário, bilionário, né? Porque esse homem aqui é um dos melhores do mundo no que ele faz. E aí, duas coisas, feito pelo SUS num hospital público, feito pelo Sistema Único de Saúde num hospital público. E aí foram 15 horas, e esse aqui, como ele bem disse, esse aqui é o camisa 10 do time. Ele é o craque, né, do time. Ele é o nosso Gabigol, ele é o craque do time. Eu falo que eu puxo o Gabigol porque eu sou torcedor do Flamengo. Mas tem toda uma equipe por trás. Eu queria que o doutor Zacarias, inclusive, destacasse, né? Que profissionais são quantas pessoas e que tipo de profissionais que é, né? Que fazem parte desse time campeão aí que ele lidera e que nos enche de orgulho e nós sabemos valorizar nossos campeões. Ele parabenizou o trabalho do senhor, de toda a equipe, e quer justamente que a gente frise essa colaboração com tanta gente, inclusive Branquinho. O Zacarias falou mais cedo que ele teve a ajuda de médicos voluntários, de pessoas que se candidataram sem receber nada, né, nem pelo SUS por nada, mas para acompanhar esse processo. Então, eu queria que o senhor destacasse justamente o trabalho de uma equipe grandiosa, 60 profissionais, entre médicos e enfermeiros, atuando ali, junto, em parceria com o senhor. Veja bem, Branquinho, obrigado aí pela consideração. Eu acho tão importante a gente falar isso que eu gostaria também de agradecer, primeiramente, a diretoria desse hospital, do ECAD, Secretaria de Saúde de Estado e o próprio governador que propiciou a inauguração desse hospital. Isso é muito importante porque deu toda a estrutura, não faltou nada, 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 e nós estamos preparando isso aí tem 10 meses, né? Eu tive colegas de fora, de Salvador, duas colegas que vieram voluntariamente, pagaram passagem, tudo, não teve nada, né? O outro colega nosso, urologista, pediátrico, já participou de algumas cirurgias, veio de Brasília também por conta própria, e os daqui de Goiânia, né? O pessoal da ortopedia, da faculdade de medicina, doutor Mário Quai, doutor Ricardo, são pessoas que entraram para cá ontem dizendo o seguinte, hoje é um dos melhores dias da nossa vida, hoje é onde a gente esquece tudo, vem para cá e deixa acontecer. Então, isso é importante, né? Você não está pensando em alguma coisa financeira, alguma coisa pessoal, e sim, né, de você participar de um evento desse, de uma cirurgia dessa, que é histórico, né? Você, às vezes você passa aí 40 anos na minha especialidade, não vê um caso desse, né? Então, quer dizer, isso é muito grande para um profissional que é envolvido com um serviço público, né? O que interessa para nós é a parte científica, é a medicina, é o que você faz pelo paciente, né? Então, assim, a diretoria aqui desse hospital, acho que eles superaram a expectativa. Então, meu, muito obrigado, né? Inclusive o lanche, viu? O almoço, o jantar, quer dizer, foi tudo dentro do programado, saímos daqui ontem, era quase uma hora da manhã, mas todo mundo feliz, e ninguém com cara de cansado. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, parabéns pelo seu trabalho, desses 60 profissionais que ajudaram, né, a colocar essa esperança na vida dessa família. A gente entrevistou, inclusive, a mãe das meninas, que disse que o coração dela salta pela boca quando ela vê as duas ali separadinhas. E a gente, claro, continua acompanhando toda a evolução e torcendo muito pela recuperação dessas meninas. Valentina e Eloá, que tem três anos de idade. Volto com você. Imagina, imagina, se a gente aqui está saltando de felicidade, eu imagino os pais dessas menininhas. Camila, brigadão, agradeça ao doutor Zacarias e parabenize aí toda a equipe dele. Show de bola, né, gente? A gente tem que valorizar essas coisas. e aí, gente? Muito obrigado, gente.